Clique no botão seja membro e seja VIP aqui no canal. Participe de sorteio de jogos e gravações de gameplays. Saiba todos os benefícios de ser sócio clicando no botão seja membro. Seja meu patrão clicando no primeiro link na descrição. Fala galera, beleza? E rumo aqui pra mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de pubs de light aqui na versão de computador. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo bem pertinente, né? Uma pergunta bem interessante que um seguidor aqui do canal deixou em 3 ou 4 vídeos aqui do canal. Só que eu não pude estar fazendo esse vídeo no momento que ele me postou essa pergunta. Porque estava naquele hype violento lá na atualização. Então eu não podia fazer outro vídeo no canal que não seja sobre atualização. Mas agora, já que a poeira baixou, vamos dar prosseguimento ao conteúdo diário aqui do canal. Ele me fez uma seguinte pergunta. Você acha que vai ter mercado de venda e troca de skins no pub de light? Eu vou estar respondendo isso, né? Com uma fundamentação teórica sobre esse assunto. Então peço que você, por gentileza, antes de mais nada, deixe o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilhe, se possível, esse conteúdo aqui porque é bem interessante. Eu tenho certeza que a dúvida dele é a certeza de muitos de vocês também, tá? Ative o sininho pra estar sempre recebendo aqui os vídeos, tá certo? E se você, cara, quer jogar o PUBG em duo, em squad, mas não tem amigos pra estar jogando, conheça o meu Discord. Já somos mais de 500 pessoas no Discord do Rumanove, tá? Então lá as pessoas entram, conseguem arrumar duplas, trios, né? E até squad pra estar jogando aí um PUBG Lite de qualidade, beleza? Mas bora pro vídeo, pessoal. Primeira coisa, eu vou ser logo direto. Você acha que é possível, Rumanove, termos aí o mercado Steam atual, né? Como nós temos no PUBG da Steam, no PUBG Lite? Sinceridade, galera? Não, nós não temos a possibilidade nem remota. 0,000000%, nem 1% vai rolar. Por quê? Pra nós termos um mercado de qualidade altamente polvoado, né? Com bastante itens à venda, né? Bastante rotatividade de itens. Nós temos que filiar o jogo a Steam... Ih, caraca, quase não saiu. Temos que filiar o jogo a Steam, tá? Mas isso nunca vai acontecer, isso jamais vai acontecer. E eu vou explicar o porquê. Daqui a pouco, né? Eu vou terminar esse marinha de raciocínio. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso também, tá certo? Porque como funciona o mercado de games, cara? Mercado de itens, né? Da comunidade. Todo mundo sabe hoje que o mercado que mais é maçante, é extremamente vantajoso financeiramente pra Steam e pros desenvolvedores do jogo, né? É o Counter Strike. Aquelas skins do Counter Strike que valem muita grana, cara. Então, é interessante, é válido, tá? Agora, imagina se o CSGO tentasse fazer isso no próprio CSGO. Iria limitar muito. As skins iriam valer muito pouco por esse motivo. Porque não tem como, cara. Eu já cansei mesmo, eu mesmo, de vender itens do CSGO e comprar jogos de 100 reais, mano. Porque os itens eram muito, eram muito valiosos. Então, eu tinha um canal de 100 mil inscritos que eu fazia vídeo de CSGO, né? Eu comprei, eu fiz minha tatuagem, cara. Com a skin CSGO. Os caras me davam dinheiro, me davam skins pra eu roletar, né? Fazer divulgação. Depois eu pegava as skins, vendia e comprava. Comprei TV, comprei tatuagem, melhorei meu computador antigo. Tudo isso com skins do jogo. Então, se o CS, ele quisesse simplesmente fazer apenas um mercado paralelo só do CS, não iria vingar, não iria pra frente. E se fizer isso aqui, é uma coisa extremamente impossível eles fazerem isso, né? E não iria dar certo do mesmo jeito. Então, o jogo tem que ser filiado, né? A Steam. E isso eles não vão fazer, tá certo? Por quê? Porque o PUBG da Steam, ele já existe na Steam. Ele já é uma realidade, ele é consolidado lá, tá? E se nós colocarmos um jogo, entre aspas, igual ao do PUBG da Steam, só que de graça, né? Iria ser o cúmulo do absurdo. Porque todo mundo, na cabeça de uma pessoa leiga, a pessoa vai falar assim, cara, tem o PUBG Lite e tem o PUBG normal. O PUBG normal é 30 reais, 40 reais e o PUBG Lite é de graça. Vou pegar o Lite que é a mesma coisa. Esse seria o pensamento, tá? Então, assim, a explicação, pra eles não colocarem o PUBG na Steam, O PUBG Lite na Steam seria a explicação monetária, né? Porque daria um prejuízo muito grande ao PUBG da Steam, tá certo? Então, o PUBG Lite nunca entrará na Steam, consequentemente, né? Consequentemente, nós nunca teremos o mercado pago, né? E o mercado de trocas aqui também na Steam ou no PUBG Lite, tá certo? Pra quem não sabe, eu ainda vou explicar mais um pouco ainda. Pra quem não sabe, é, pra você... Vamos colocar um exemplo bem claro com opções, pra vocês entenderem bem, tá? Que é um assunto um pouco complicado. Eu vou estar explicando pra vocês aqui em um vídeo de 10 minutos, tá? Mas vamos lá. Hoje, o item mais caro, mais raro, né? Do PUBG Lite é aquela skin da Múmia. Ela é muito difícil. Eu nunca vi ninguém com ela, né? Mas existe pessoas que têm ela sim, tá? Diferentemente do meu tênis. Aqui que o meu moleque tá usando. Que todo mundo tem esse tênis branco, né? Então, eu coloco meu tênis. Você coloca seu tênis. O seu amigo coloca o tênis dele. O amigo do amigo dele coloca o tênis dele. Todo mundo coloca esse bendito tênis no mercado Steam, né? Automaticamente, o jogo vai falar assim. Nossa, tem muito desse tênis. Eu vou simplesmente diminuir o preço. Pra que esses tênis vão logo embora. Pra que mais itens venham aqui, né? E, consequentemente, o dinheiro fique, né? Rodando em relação a isso. Mas se eu for lá e colocar uma skin da Múmia, onde quase ninguém tem, e muito menos pessoas colocam pra vender, opa, esse item é muito caro. Esse item é muito valioso. Porque ninguém bota ele. Vamos colocar ele uns 500 reais. Porque, né? É um item muito raro. Então, o mercado Steam, ele... O mercado de jogos, ele precisa desse balanceamento da Steam, tá? Com certeza, quando você coloca um item, você tem a possibilidade de estar vendendo ele, né? E, consequentemente, você pode comprar mais itens do jogo, fazer mais dinheiro, ou, por exemplo, comprar um jogo, né? Então, é... É impossível o PUBG Lite criar um mercado próprio, onde você vai poder só comprar e vender itens do PUBG. Você não vai poder pegar o dinheiro que você investir em skins e tá comprando um jogo, ou, às vezes, comprar skins de outro jogo, ou, às vezes, próprio jogo mesmo, né? Eu já fiz muito isso também. Eu comprei o meu DayZ, o meu Arma 3, tudo com itens de CSGO, mano. Entendeu? Então, é muita grana. Eu conheço, eu tenho amigos que têm canais grandes que vivem de skins de CSGO. Os moleques fazem vídeos, fazem conteúdo, ganha o salário deles em skins, que é mais fácil, né? A Steam, ela tem parceria com um monte de sites que vendem skins, então, você vende a skin para esse site e o site te paga em dólar ou em real. Entendeu? Então, a única chance possível e imaginável de nós termos no PUBG Lite o mercado ativo que vai dar certo para frente seria o jogo entrando na Steam. Tá certo? No mais, é praticamente impossível você ter a possibilidade de ter um mercado. Tá certo? Você pode... Na verdade, o game ele pode ter grana, né? Ele pode receber muito. Para quem não sabe, o PUBG Mobile ele foi eleito mais uma vez o jogo mais rentável do mundo. O PUBG Mobile é o jogo mais rentável do mundo. Muita gente ganha dinheiro em cima do PUBG Mobile. Muita gente não, né? A empresa. Tá certo? Então, não tem Fortnite não tem Free Fire não tem CSGO não tem jogo nenhum mais rentável que o PUBG Mobile. Mas ele também, né? Não tem é... Mercado de skins troca de skins mas ele é rentável de uma outra maneira. Tá certo? A rentabilidade para mercado Steam é mais para jogos de computador jogos que são competitivos então o PUBG Lite teria que investir mais em jogos em campeonatos competitivos eu acredito que eles ainda vão fazer isso mas por enquanto não então é muito cedo a gente está cravando aqui se o jogo vai ter ou não mercado uma coisa certa para que isso possa ser realidade o jogo tem que estar na Steam a primeira coisa entrando na Steam com certeza vai ver esse nivelamento de itens mais itens aqui mais barato menos itens mais caro e aí vai começar a ter um princípio de mercado Steam tá certo? Mas no começo agora no momento do jogo atual o jogo não está nem em global modo global é muito improvável que isso aconteça beleza? Vou ficando por aqui se você gostou do vídeo por favor deixe o like nesse vídeo tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito compartilhe eu tenho um botãozinho escrito seja membro aí dá uma clicadinha aí veja os benefícios que você pode estar ganhando sendo um membro aqui do canal tá certo? Vou ficando por aqui um grande abraço fiquem bem até uma próxima valeu falou espero que eu tenha resolvido todas as dúvidas de vocês referente a isso fui valeu